A gente tem um leque de atuação bastante extenso, seja na área judicial, na área extrajudicial e na área administrativa. As atribuições da Procuradoria da Assembleia Legislativa, que estão previstas na Constituição do Estado, no artigo 37, expressamente previstas como órgão de representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa. Então, nessa área de atuação, nós temos também, além dessa atuação, nós temos também a atuação na área interna da Assembleia, a área consultiva, a área administrativa. Então, voltando com relação às atribuições de representação judicial, toda vez que a Assembleia é demandada em juízo ou seus deputados, questões atinentes ao exercício do mandato, é a Procuradoria que faz, às vezes, de advogado do poder ou de advogado dos deputados. Então, nessa seara, nós temos demandas relativas a ações diretas de inconstitucionalidade, ações mandamentais, mandados de segurança. Todas as outras demandas na seara extrajudicial, mas que a Assembleia também atua, quando instada pela Procuradoria do Estado, para informar processos que estão sob júdice. E na área administrativa, toda a parte consultiva, tanto do processo legislativo, quando a Procuradoria é questionada a se pronunciar através de pareceres, e também na parte administrativa nos processos de licitação, que a própria lei de licitações exige a participação do órgão jurídico na análise dos processos, processo de ordem administrativa de servidores, interesse de servidores, consultas que são feitas pelos demais órgãos da Assembleia, as consultas que são feitas, a Procuradoria também atua nessa seara.